Pronomes possessivos. A nacionalidade é brasileira. Nacionalidade feminino, minha nacionalidade. Você é Lisa. Seu nome é Lisa. Seu masculino. Você é australiana. Sua nacionalidade é australiana. Sua, feminino. Ele é Frank. O nome dele é Frank. A nacionalidade dele é brasileira. Ela é Maria. O nome dela é Maria. A nacionalidade dela é brasileira. Eu e você somos Fleury. Nosso sobrenome é Fleury. Sobrenome masculino, nosso masculino. Você e eu somos australianos. Nossa nacionalidade é australiana. Nossa, feminino. Ele e você são Fleury. O sobrenome de vocês é Fleury. A nacionalidade de vocês é brasileira. Ele e ela, ou ele e ele, são Fleury. O nome deles é Fleury. A nacionalidade deles é brasileira. Ela e ela são Fleury. O nome delas é Fleury. A nacionalidade delas é brasileira. Então, masculino. Eu, meu nome. Seu nome. Nosso nome. Feminino. Minha casa. Sua casa. Nossa casa. Concorda com a pessoa. O nome dele. A casa dele. O nome dela. A casa dela. O nome de vocês. A casa de vocês. O nome deles. A casa deles. O nome delas. A casa delas. Agora vocês. Complete. Eu, meu nome. Eu, minha casa. Você, seu nome. Você, sua casa. Ele, o nome dele. A casa dele. Ela, o nome dela. A casa dela. Nós, nosso nome. Nossa casa. Vocês, o nome de vocês. Vocês, a casa de vocês. Eles, o nome deles. A casa deles. Elas, o nome delas. A casa delas. Exercício. Esta é a casa. Esta é a casa. Esta é a minha casa. Essa é a minha casa. Eu gosto do cabelo. Eu gosto do cabelo. Eu gosto do seu cabelo. Esse carro é dele. Esse carro é dele. Essa é mesa. Nós. Essa é nossa mesa. Esse é o computador, vocês. Esse é o computador. Esse é o computador de vocês. O sobrenome é Vasconcelos. Eles. O sobrenome deles é Vasconcelos. Mais aulas. Acesse nosso canal no YouTube. ou acesse nosso site www.elearningportuguese.com